Hoje a gente sabe o Brasileirão é decidido nos pontos corridos, só que antigamente eram disputadas finais com jogos de ida e volta e houve até um tempo, Aline, que era no esquema a melhor de três jogos. Faz tempo isso. Eu não lembro disso. Olha aí, ó. Brilhar em um jogo decisivo a gente sabe que não é fácil. Brilhar em dois jogos, ida e volta, mais difícil ainda. Agora, se destacar nas três partidas de uma final é pra pouquíssimos, ainda mais saindo do banco de reservas. Foi o que esse cara aqui, ó, conseguiu em 1998. Entrou nas semifinais pra mudar a história da participação do Corinthians no campeonato. Entrou nas finais e foi fundamental. Esse predestinado talvez a decidir o campeonato brasileiro. É isso aí. Amigos do Esporte Espetacular, hoje o papo é com um dos grandes nomes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Claudinei Alexandre Pires. Ou simplesmente Dinei, pra muitos o talismã da Fiel. Prazer tê-lo aqui no Esporte Espetacular. Prazer é tudo meu. É nóis, Corinthians. A gente vai falar muito sobre o fato de você ser um dos dois únicos atletas da história do Corinthians a ser tricampeão brasileiro. Mas hoje a gente vai falar muito sobre 1998, aquele bicampeonato histórico. Ele lembra um pouco essa campanha. O Corinthians foi avassalador até porque tinha muitos craques no time, né? Tinha muitos craques. Tinha Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Rincon, o Silvinho também. Tinha vários jogadores que já participaram de seleções. A gente separou lances e entrevistas dos três jogos da final. Tá preparado pra voltar no tempo? Ah, eu vou chorar aqui, pô. Cruzeiro e Corinthians decidindo o campeonato brasileiro 1998. Fábio Júnior na grande área e o cruzamento. Miller girou! Gol! É do Cruzeiro! Foi o primeiro tempo complicado pra nós, né? Que o Cruzeiro saiu com esse primeiro gol do Miller, né? Partiu de Jair pra cobrança. Deixou com o Valdo! Gol! Eu acredito que o Corinthians deva se soltar um pouco mais no jogo. Mas aí você tem um risco também, né? Pelo fato do Cruzeiro ter uma jogada de contra-ataque mortal. No campeonato inteiro nós estávamos bem, né? Então nós já fomos muito preparados pra esse jogo no Mineirão. Dinei no lugar de Didi. É uma boa Júnior. É um jogador um pouco mais experiente. Segura bem a bola. Cai um pouco mais pela esquerda. Pode ser uma boa. O que você estava passando na sua cabeça aí, você lembra? Na minha cabeça estava passando aí tudo o que o Vanderlei tinha falado pra mim na concentração. Filho, você pode ser o único bicampeão brasileiro da história do Corinthians. Aí começa tudo a minha história. Marcelinho Carioca, na habilidade bonita jogada. O toque pro Edilson já na grande área. Dinei! Gol! É do Corinthians! Dinei! Aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, desculpa. Passa um filme, né? Um torcedor de arquibancada. Na hora que eu fiz o primeiro gol, eu falei, tudo é possível. E eu tenho que fazer mais pelo Corinthians agora. Não dando espaço, vem o Dinei. O cruzamento, gol! Dinei fez o cruzamento na cabeça do pequeno Marcelinho. Mudou o jogo pro Corinthians o Dinei, Júnior? É lógico, né? Não só pela participação, né, Luiz? De fazer um gol, dar o passe pro outro. E eu acho que foi ali que nós ganhamos o título de 98. Foi que nós távamos perdendo 2x0 pro Cruzeiro. Nós empatamos 2x2. O Corinthians entra no gramado. O Corinthians está em campo. E esse jogo da volta aí? Esse jogo da volta aí, o Dinei perdeu esse gol, 10 minutos no primeiro tempo, a torcedora começava a gritar, Dinei, Dinei. Se só o gol ali, ia acabar com o meu espetáculo. Porque 1x0 pro Corinthians, o Chambuco não ia me colocar. Porque ele só me colocava quando o time estivesse perdendo, hein? Edilson, veio o Corinthians, o lançamento pro Dinei, não há impedimento. Aí já sabe, né? Claudinei e Alexandre Pires de novo. Vai lá, Gavião, toma. Faz aí, Marcelinho. O Marcelinho entrou na minha frente. Vai dar um bico no Marcelinho, mano. Olha o Marcelinho, ele entrou na minha frente. Vai, faz o gol, Marcelo. Ele tirou o tido do gol. A alegria corintiana durou pouco. 11 minutos depois, o Cruzeiro empatou. Bola fechada. Olha o Cruzeiro, gol! Um para o Corinthians, um para o Cruzeiro. Começa a decisão no Monubi. O Corinthians joga pelo empate. O Cruzeiro precisa da vitória. O primeiro tempo da decisão terminou empatado em 0x0, que fez Wanderlei Luxemburgo recorrer de novo ao talismã da Fiel. O Luxemburgo segue aí a tradição ritual dos últimos jogos. Olha o cara aí, olha o cara aí. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, desculpa. Acabei com o jogo. Aí vem o Corinthians de Ninho. Botou na frente, posição legal, Edilson. Fez a fita, bateu. Aí o torcedor faz a festa, tá mais animado o torcedor do Corinthians, claro. Tem o mérito de quem ataca o espaço, mas o teu passo também é incrível, né? Ali tem que ser os dois ao mesmo tempo. Só de olhar pro Edilson, o Edilson já sabeu o que eu vou fazer. Olha o passo que eu dei, gente. Ah, faça-me o favor, viu? Olha, eu vou te falar numa final, jogando meio tempo, tá? Aí o troféu que está em jogo. Tchau. Ah, é Corinthians, é Corinthians. Eu queria fazer de tudo pra, sabe, pra entrar na história. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem de Dinei. Faz o cruzamento. Botou pra ele, cadê só. Gol! Eu, Marcelinho, você ganhou pra nós. Marcelinho, você ganhou o título pra nós. O Marcelinho já vem falando, você ganhou o título pra nós. E aí você cai no gramado, é cansaço? O que é emoção? Emoção. Porque ali foi isso que minha missão já estava cumprida. Aí vem o Ricoh e eles fazem assim, ó. Você ganha pra nós, irmão. Pô, esse não tem mais. Vai o Dinei, fazendo o gol e dando o outro. Vamos chamar de chorão, pô. Essas imagens aí até me repiam, mano. Talvez seja realmente o grande herói corintiano nesta série decisiva, nesta decisão histórica do futebol brasileiro em 1998. Eu era torcedor e agora eu sou o único jogador no Corinthians que é bicampeão em 1998. Então imagina a alegria que eu tô. Eu nunca me achei craque, mas eu queria virar ídolo do Corinthians. Queria ser o único da história do Corinthians. bicampeão brasileiro, mano. Tô aqui ao lado do Dinei, o único jogador que é bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Sentado e chorando muito. Não consegue falar, não para de chorar, Dinei. Eu me emociono toda vez que eu fiz isso, porque a história é muito linda e eu queria entrar para a história do Corinthians. Graças a Deus eu entrei. Para encerrar nossa resenha, eu vou pedir para você dar um palpite do placar de hoje e para você cantar aquela musiquinha que você ouviu tantas vezes. Dois a zero para o Corinthians e eu vou cantar a música para vocês. Recordar a viver, Dinei acabou com vocês. Que figuraça esse Dinei!